Olá, nós vamos falar hoje sobre a tríade das relações humanas. Sempre que você reunir um grupo de pessoas, seja uma família, uma empresa, forma-se muito facilmente uma tríade. Geralmente de um opressor, alguém que oprime, a uma vítima, alguém que é oprimido, e aí surge a terceira figura, que é o salvador da pátria. Numa família, por exemplo, você pode ter um pai, que é o opressor, que a vítima é um filho, aí vem a mãe para salvar. Numa empresa, você pode ter um gerente, que é mais duro, você tem uma vítima, que pode ser um colaborador, e aí tem um outro colaborador, que é o salvador daquela vítima. O problema não é surgir esses três pontos, ou esses três tipos de pessoas. Nós temos que estar atentos, porque isso é um jogo das relações. Sempre que você ocupar um desses pontos, você está dentro do jogo. Ou seja, sempre que você se colocar como salvador, você está no meio do jogo. E aí a pessoa vai acostumar a vítima, por exemplo, a sempre recorrer a você como salvador, mesmo quando ela tiver culpa. Está certo? Então, nós sempre temos que estar atentos para não sermos vítimas, na verdade, do jogo. Sempre busque uma posição, às vezes, neutra. Eu não estou dizendo que você, tem momentos que você vai ter que ter a posição de opressor, muitas vezes você vai estar na posição de vítima, muitas vezes você vai estar na posição de salvador. Mas você tem que ter consciência que você está ocupando aquela posição por determinado momento e depois você volta para a sua posição neutra. Nunca se torne vítima desse jogo, porque senão você vai ter muita dificuldade de sair dele. Pense nisso, coloque em prática e até a próxima. Pense nisso, coloque em prática e até a próxima.